Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz por Deus, vinde e todos adoremos. Aclamai o Senhor a terra inteira, servi ao Senhor com alegria. Vinde a Ele cantando jubilosos, saber que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu repai. E trapa as suas matas dando graças e seus atos com gritos de louvor. Dá-lhe graças, seu nome, bendicei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Demos glória a Deus maior e potente. E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. E nos séculos dos séculos, amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz por Deus, vinde e todos adoremos. Amém.